Fala pescador e pescadora, tudo bom? Deixa eu falar pra vocês, não é muita novidade pra alguns, mas pra outros sim, é uma grande novidade. Já tem há muito tempo usado esse material que eu fiz com muito carinho, eu fiz um ebook sobre a pesca do robalo com iscas artificiais, com muito conteúdo, um conteúdo que eu tenho usado com os meus clientes. Eu sou guia profissional de pesca de robalo, então eu sei o que eu tô falando. Material muitíssimo bom, vale a pena, e eu resolvi agora também deixar esse material disponível pra o pessoal que me segue nas minhas redes sociais, então a descrição tá aqui embaixo no vídeo, é muito simples, basta você clicar, nos vemos lá do outro lado, eu te explico direitinho como é que faz pra você baixar, é gratuito, é muito conteúdo bom, feito com qualidade, com muito carinho pra você. clica aqui na descrição do vídeo, tem aí o link, você clica lá do outro lado, eu te explico direitinho como é que faz pra baixar, é super simples, com certeza vai te ajudar muitíssimo, e você vai gostar. Valeu pessoal, um abraço! Ah, não se esqueça, não se esqueça, aproveita e já se inscreve no canal, que eu tenho muito conteúdo que eu coloco aqui diariamente pra vocês, muito coisa boa pessoal, um abraço, valeu!